Música Qualidade de Educação e Timor-Leste, Tum Liu, compara com a Nação Celuc. Tua diretor Timor-Leste Coalition for Education, Jem Monteiro, Qualidade de Educação e a Timor-Leste, Tum Liu, compara com a Nação Celuc, Tamba Falta Facilidade Escolar, Professor Balon la domina pedagogia, número estudante e a cada aula la tuir padrão de educação no Celucan. Ita usa estándar Celuc, estándar regional, estándar avaliação regional, estándar avaliação internacional, por exemplo, EGRA ou EGMA. Ita é estándar Tum Liu, ita é qualidade de educação Tum Liu. Tum Liu, compara com a Nação Celuc, Tum Liu, ita estándar regional e estándar internacional. Tama nem que tenha qualidade de educação Tum Liu, ita é qualidade de educação Tum Liu. Tama resultado, se tivesse processo de tomas educativas, já conseguiu contribuir realmente para o processo de desenvolvimento. Presidente da Comissão Zigueia e do Parlamento Nacional, o NB trata o assunto educação, juventude e cultura na cidadania, Gabriel Soares, russo Ministério, atual o mapeamento, tuir cada escola. O Ministério da Educação tem um mapaamento. O mapaamento saída, o mapaamento Luri, Tumba e a escola Cira Luri identifica primeiro o rácio com novas estudantes. Identifica o rácio com novas estudantes, tem que identificar o rácio com novas estudantes. Alunos atos lima, o professor não é lima, será que não é belé? Então, o Ministério da Educação agora está falando, o mapaamento para o professor Cira Luri, o mapaamento para o professor Cira Luri, o rácio com novas estudantes, segundo o Tui, matéria do ensino, matéria especialidade Cira Luri, e a escola nebana falta professor e a área saída, área especialidade saída. E a área toque, estudantes que não é, se sala 5 nulo, para aturir o rácio, então, o rácio, 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 rácio. O professor Cira Luri, o rácio, 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 r depende da estudante sirene vontade durante o processo de aprendizagem. Simplesmente temos os estudantes de qualidades dos estudantes. Os estudantes não se tornam. Os estudantes não tem qualidade de qualidade. Os estudantes não têm qualidade. Mas se não estudar, não tem interesses, uma truma, banyana, bombeirua, claro que não é uma calma de qualidade.